O programa Gente do Campo foi lançado na região do Ceridó. O diretor-geral da IMATER, César Oliveira, fala de como o programa vai atuar. O programa Gente do Campo é destinado a qualificação técnica e formação profissional de jovens e adultos do campo. Prioritariamente esse público, o próprio agricultor ou agricultora, se já tem curso técnico e desejar fazer uma graduação, pode. Seus filhos e filhas, neto e neta, como também genro e nora poderão participar desse programa. Ele também é voltado para os servidores e servidoras da IMATER e da CEDRAF. É uma ação muito importante porque vai permitir que essa juventude rural, que os adultos do campo possam ter acesso ao ensino superior, possam ter acesso à especialização. E com isso, amanhã essas pessoas possam gerir os empreendimentos, os estabelecimentos dos seus familiares. Um trabalho importante junto com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, a CEDRAF. O secretário fala da importância. Bem, hoje nós tivemos uma agenda extremamente positiva aqui no Ceridó, pela manhã em reunião com a DESE em Caicó, discutindo estratégias e mecanismos de fortalecer a atuação do governo do Estado em prol da agricultura familiar da região. E agora à tarde, uma agenda excepcional em Currais, né, para fechar o dia. Hoje nós temos um conjunto de entregas importantes aqui na região. Primeiro é um centro, o repasse de um centro, de um espaço físico na comunidade do Cruz, em Currais Novos, né, a acessão de um veículo para a Secretaria de Agricultura aqui do município e também a doação de raquetes de palma, né. Importante para os gestores regionais que terão a oportunidade de ter mais profissionais na área ajudando o desenvolvimento da agricultura familiar. É, logicamente, isso ele poderá depois se inserir tanto na atividade privada, né, dando assessoria a instituições, a ONGs, a sindicatos, como também poderá entrar e ingressar no serviço público, né, a partir de um concurso da Hermatéia do IDARN. O prefeito de Currais Novos, Adão Júnior, fala da importância do programa para a agricultura do município. O que foi lançado aqui no Ceridó, lançado aqui em Currais Novos, teremos quatro vagas de técnicos agrícolas aqui para a regional de Currais Novos para atender toda a região, acho que um de veterinário e outro de nível superior. Então, essas seis vagas vão, ao mesmo tempo, se formarem na pedagogia da alternância e, ao mesmo tempo, também ampliar a assistência rural em Currais Novos e em toda a região do Ceridó. Então, aumenta uma ação institucional forte, né, do governo da governadora Fátima Bezerra, né, em parceria com os municípios aqui de Currais Novos e região.